Coração Coração já sob mal, porque a alma tem de 또 hada Eu deixei de mal à minha chavada Outrosidas que é matando quem no pasto Só não valem, queimam guta healedo Eu não vou para valer, com uma bala na maleta Coração já sob mal, porque a alma tem de 또 hada Eu deixei de mal à minha chavada Outrosidas que é matando quem no pasto Só não valem, queimam guta healedo Eu não vou para valer, com uma bala na mod Beach. Hey! E aí, com isto é novo nos ninhos Se vai entender o meu site O que é que eu vou lhe fazer a luz Mas eu ia até cuidar da life Pra ser eu com quem dependemos Poderia se debater um fake Com a grana no outro patrinho Além de uma catidão no chão Algo em que eu existo Para não tais cadernos Tendo ser o teu rei Mas disto uma crua Que Cristo saiu no presente Já não há paciência do Cristo É só o egoísmo Se não faz contente Deixas-me a vida numa perrupa Depois pedes-me para seguir em frente Será não resultar-me No teu quarto desviver É tudo uma luta São gritos no quarto Até ir para a cama Por não me ver Canta-se como guiso Nunca mais me amado Tanto percebi que a vida É a culpa Eu sei que não te pus a pisar Um altar Mas me iuda Eu sempre te vi como uma santa Hey Tudo o que ela diz Eu cheguei depois Vão para vir Fora a boca no canha Coração feliz Assim que chamava Estar mais sempre foi um enganha Perceber-se Eu vou terminar Só quem dá show de ganha E esta é da vista, baby Coração já sobe mal Por gama Tem que lutar Amor E eu deixei voar E a chavala Não acredito Que é matando Quem não tá Só não vale Quem maguita Mil de mil Eu não vou para a vara Numa bala Não acredito Coração já sobe mal Por gama Tem que lutar Não acredito no mal Não acredito no mal E a chavala No acredito que é matando Quem não tá Só não vale Quem maguita Mil de mil Eu não vou para a vara Numa bala Não acredito no mal E a chavala Não acredito que é matando Que é matando Só não vale que me quita musica Não vou falar mal com a panha Não vou me to know now